E tem mais participação dos nossos telespectadores repórteres, a Juliana do bairro Águas Claras em Aracatuba está enfrentando um problemão no bairro dela, confere aí o vídeo que ela fez. Esse é o terreno que fica bem atrás da casa dela, na rua Carlos Berger, está cheio de mato. Por conta disso, ela disse que está preocupada, porque no quintal dela aparecem insetos, ratos e até escorpião. Segundo a telespectadora, o terreno é da prefeitura, e ela, inclusive, reclamou várias vezes sobre a situação. Desde o ano passado, está tentando resolver o problema, mas até agora, ninguém tomou nenhuma providência. Ela coleciona protocolos do AtendeFaz, como você viu na participação dela, mas até agora não teve nada. A gente foi atrás da prefeitura, estamos cobrando, estamos em cima disso. A prefeitura falou para a gente que a reclamação está sendo enviada para os setores competentes, para que sejam tomadas as devidas providências. Não vem falar que não sabia, né? A gente viu que ela tinha um protocolo, já tinha entrado com pedido no AtendeFaz e nada foi feito. A gente espera que agora, pelo menos mostrando aqui no SBT interior, a prefeitura acelere o processo de resolução desse problema, para que a gente mostre aqui no nosso programa. Combinado? Combinado? Combinado?